Quero saudar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs unidos a nós pela TV Pai Eterno mas cumprimentar, felicitar e agradecer a TV Pai Eterno pela missão evangelizadora tão importante no meio de nós que Deus abençoe a TV Pai Eterno desde esse primeiro momento da sua missão que possa ser fecunda, frutuosa pela graça de Deus a sua missão e trazendo um bem imenso para tantos irmãos e irmãs, filhos, devotos do Divino Pai Eterno parabéns e Deus abençoe a TV Pai Eterno